Passando agora do Tiago para o Rony Miranda, nós temos essas experiências de quem vive o EAD há bastante tempo ou com muito mais... no dia a dia, muito mais presente, na verdade. Vamos para o Rony ali, porque, como ele disse, a tecnologia foi colocada a fórceps no poder público, mas tiveram que se adaptar de alguma maneira em um tempo recorde. E aí, Rony, eu queria que você falasse desse desafio de implantar a tecnologia, de manter a tecnologia e também da experiência do EAD, que vai continuar, inclusive, em algumas localidades, rurais, mais distantes, indígenas. Como que a gente pode trabalhar essa questão hoje no poder público? Toda a parte da tragédia, da pandemia, do Covid, deixou alguns legados. Um deles é o uso da tecnologia. No Paraná, a gente tem ofertado hoje para mais de 22 mil estudantes o ensino técnico, com o novo ensino médio, como o professor já colocou aqui. O novo ensino médio trouxe a possibilidade de ofertar o quinto itinerário, que é o profissionalizante. A gente trouxe a possibilidade agora de oferta do ensino profissional. E a grande dificuldade nossa é ter o professor, o profissional, para ser o que vai lecionar a aula do curso técnico, da área específica. A gente, através de tecnologia, a gente coloca o professor no estúdio, a turma em sala de aula, e o professor trabalha o conteúdo específico. Com isso, eu consigo chegar numa escola do campo, por exemplo, na região de Castro, que fica a 50 quilômetros da sede do município. Eu consigo ter um curso de agronegócio dentro de uma escola do campo, lá no interior de Castro. E isso acontece, é uma possibilidade de acessibilidade aos estudantes, a oportunidade de acessar um curso técnico. Mas também quero trazer para vocês, que é a questão da formação continuada dos professores. A gente faz formação mediada por tecnologia, através de formação de aulas síncronas, aos nossos professores. Eu consigo pegar um professor de excelência aqui de Curitiba, para trabalhar com os professores de física, por exemplo, lá de União do Avitório, e ele consegue fazer essa formação. E agora, nesse exato momento, nessa semana que nós estamos, eu tenho 25 mil professores da rede estadual, tendo formação entre pares. Eu consigo fazer uma educação mais de equidade para todo o estado do Paraná. Então, a solução da tecnologia EAD é fundamental. Outro ponto que deixou de ligar no Paraná, é o uso das plataformas educacionais. Hoje, no Paraná, nós temos quatro plataformas educacionais. Nós ensinamos, no currículo da primeira série do Médio, a linguagem de programação. Isso está no currículo do estado do Paraná. Segundo, a gente ensina inglês. Hoje, a gente tem uma grande dificuldade no ensino da língua inglesa, porque os nossos profissionais que chegam para dar aula hoje em língua inglesa, eles são formados para ser pesquisadores de língua inglesa, e não para ensinar a língua inglesa ao aluno falar inglês. Então, a gente tem uma plataforma de inglês que o estudante pode, dentro do seu nível de maior desenvolvimento, ele tem essa autonomia para estudar em casa. Isso serve também para a matemática, onde foi o componente, a matéria mais impactada pela pandemia. A pandemia impactou muito no desenvolvimento do conhecimento de matemática. Então, nós temos na rede estadual do Paraná uma plataforma de matemática. E desenvolvemos, aqui dentro da Secretaria Estadual do Paraná, uma plataforma de redação com inteligência artificial, também de redação, onde o estudante, por exemplo, da terceira série do Médio, que está se preparando com o Enem, ele pode estudar em casa, ele pode praticar a sua redação, a sua escrita. Então, são alguns legados que a pandemia trouxe. Mas, quero frisar que na educação básica, a gente não vê a possibilidade sem o professor mediador. A gente precisa e necessita da presença do professor em sala de aula para fazer a mediação, inclusive, do uso das plataformas educacionais.